Bem-vindos ao canal Últimas Notícias. Antes de começar o vídeo, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Aqui tem vídeos todos os dias. Deixe o like para ajudar o canal crescer. Vamos à notícia. Morre Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo Considerado como o guru do bolsonarismo, o ideólogo da direita brasileira e escritor Olavo de Carvalho morreu na segunda-feira, 24 de janeiro, aos 74 anos, nos Estados Unidos, onde morava. A notícia da morte foi comunicada pela família nas redes sociais do autor. Segundo a postagem no Twitter, ele estava hospitalizado na região de Richmond, no estado da Virgínia. Segundo mensagem veiculada em seu canal no Telegram no último dia 15, ele havia contraído a Covid-19 e precisava cancelar as aulas de um curso de filosofia que ministrava online. Oficialmente, porém, a causa da morte ainda não foi divulgada. O professor deixa a esposa, Rossane, oito filhos e 18 netos. A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor. Em julho de 2021, ele havia viajado ao Brasil para tratar de problemas cardíacos e chegou a passar três meses internado após novas complicações de saúde. A notícia de sua morte gerou uma onda de homenagens, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Aqui na Terra seus livros, vídeos e ensinamentos permanecerão por muito tempo ainda, escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro em postagem no Twitter, com fotos deles juntos. Ao professor Olavo a minha eterna gratidão por sua vida dedicada ao conhecimento, que semeou em uma terra arrasada chamada Brasil, e fez florescer em muitos de nós um sentimento de esperança, de amor pela verdade e pela liberdade. Que sua obra ilumine para sempre a nossa história, escreveu o vereador Carlos Bolsonaro na mesma rede social. Não há informações oficiais sobre se Olavo de Carvalho tomou ou não doses da vacina contra a Covid-19. Ao longo da pandemia, ele fez diversas contestações aos dados divulgados sobre mortes e a gravidade da doença. Além de críticas a restrições à circulação de pessoas adotadas por países para tentar conter o avanço da doença, como o lockdown. O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror, para covardar a população, e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel, escreveu em uma de suas postagens. Sem formação acadêmica, Olavo de Carvalho era autoproclamado filósofo, e se projetou a partir dos anos 1980, como articulista conservador ao escrever em jornais como Folha de São Paulo e O Globo. Após se mudar para os Estados Unidos, alcançou o grande público por meio de cursos online e venda de livros com forte retórica conservadora e anticomunista. Seu canal no YouTube, criado em 2007, tem mais de um milhão de inscritos e acumula mais de 68 milhões de visualizações. A eleição do presidente Jair Bolsonaro levou muitos dos pensamentos de Olavo para o coração do governo brasileiro, como a defesa da família tradicional e do amplo direito ao uso de armas, principalmente por meio da influência de um dos filhos do presidente, seu grande admirador, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Chegou a ter discípulos seus no primeiro escalão do governo, caso dos ex-ministros Ernesto Araújo, Relações Exteriores, e Abraham Ventral, Educação. Atualmente, o governo ainda abriga Olavistas, como o secretário de Alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, e o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, me diz aí sua opinião sobre a notícia.